Oi gente, eu sou a Estela, eu sou bióloga marinha, instrutora de mergulho livre, fotógrafa subaquática e professora de yoga. Eu moro na península de Maraú, exatamente em Tepo de Fora, onde eu desenvolvo um projeto que se chama Mergulho Consciente, onde eu levo o mergulho para as pessoas que nunca mergulharam, a informação sobre conscientização ambiental, conscientização de preservação dos oceanos. Nesses 10 anos de projeto do Mergulho Consciente, eu tenho visto cada vez mais lixo no oceano, não só no oceano como na costa das praias. E as espécies também vêm diminuindo, são cenas que estão cada vez mais difíceis para a gente, para nós mergulhadores, para nós conservacionistas. Os pesquisadores falam que em 2050 vai ter mais plástico do que bicho. Eu acredito que isso pode vir e ser muito antes, porque eu já vejo isso na prática, todos os dias. Gente, é preciso mudar urgentemente, mergulhar de cabeça para um mundo, um oceano sem plástico. Esse shampoo e esse condicionador sólido evitam que quatro garrafinhas plásticas sejam jogadas no lixo. E une tudo o que eu mais gosto, além de ser sustentável, é vegano, sem crueldade animal. Eu passo o dia todo no mar, seja mergulhando, surfando, trabalhando. Ele une tudo o que eu preciso, ele traz vitalidade e nutrição para o meu cabelo. A Emanar é da minha baía e eu tenho muito orgulho de ter uma empresa assim, pertinho de mim. Produz de forma artesanal, com responsabilidade e muito carinho. Emanar é da minha baía e eu tenho muito tempo.